Estou indo embora, o Lula já está lá fora, vou lhes deixar, vou lhes deixar. Por favor, não implore, o Presidente não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Vocês foram os culpados desse amor que se acabar, vocês que destruíram a minha vida. Vocês que machucaram o meu coração, me fizeram chorar, me deixaram em um minuto sem saída. Estou indo embora agora, o Lula já está lá fora, o Presidente não chora. Muito obrigada e boa noite.